Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 23ª live do projeto Rota de Inovação Universitária. A live de hoje é sobre e-books e livros digitais, recursos para o ensino remoto. Eu me chamo Lívia Veleda e estou aqui representando o Centro de Educação à Distância, o órgão responsável pelo desenvolvimento dessa live. Nossos convidados de hoje são os docentes Júlia Claxo e Gabriel Alves, ambos do Instituto de Ciências Biológicas da UNB. Eles vão apresentar duas experiências didáticas realizadas na Universidade de Brasília, as quais resultaram em materiais didáticos em formato de e-books que podem ser utilizados tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial. Agradecemos imensamente a presença dos dois professores e desejamos um excelente evento para todos. Gostaria ainda de lembrar que esta live vai ficar gravada no canal do YouTube do SEAD e que na próxima semana teremos mais uma live sobre recursos didáticos. A da próxima semana é sobre história em quadrinhos, então acompanhe no nosso canal. Nesse instante eu agradeço a presença dos nossos convidados e passo a palavra para a professora Júlia Claxo, que dará início à nossa live. Em seguida, a fala vai para o professor Gabriel e ao final teremos um espaço para responder a todas as perguntas. Obrigada, Lívia. Eu queria agradecer ao SEAD pela oportunidade de estar falando mais uma vez aqui e apresentando o nosso trabalho aqui, junto com o Pedro, que não é INB, podendo compartilhar um pouquinho esse trabalho. Eu vou compartilhar minha tela aqui, com a apresentação. Só um minutinho. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar hoje sobre como se ensinar a anatomia comparada, uma ferramenta didática que foi feita e criada dentro da UNB, começou, me precede, e eu continuei esse trabalho. E é um uso de ferramenta didática mesmo para tempos de isolamento. Bom, antes de começar a falar sobre a ferramenta, eu vou me apresentar. O meu nome é Júlia Clascou, eu sou professora da UNB desde 2016. Eu tenho trabalhado, sou bióloga e trabalho prioritariamente com répteis e prioritariamente com vertebrados, mas eu trabalho também com répteis, lagartos, morcegos, enfim, sapos, agora tenho aluno trabalhando. E a gente trabalha com desenvolvimento de pesquisa, tanto na área de anatomia, quanto de morfometria, morfologia comparada. E também a gente tem feito algumas coisas, alguns eventos de extensão e alguns trabalhos de extensão. Eu faço parte de um time, na verdade, uma equipe formada por essas duas, três professoras, né? Eu e mais duas professoras. A professora Angeli, que compartilha o laboratório de anatomia de vertebrados comigo, e a professora Verônica, do departamento de zoologia. E juntas a gente trabalha na frente de anatomia na biologia. Nós temos um time enorme de alunos, um time grande, esse time formado por esse grupo maravilhoso de pessoas, que tem trabalhado com anatomia há algum tempo. Mas, enfim, aqui a gente está para discutir como é que a gente faz para ensinar anatomia comparada, né? E uma melhor maneira para se fazer isso, sem dúvida, é na sala de aula, com os alunos mexendo em peça, dissecando material. Mas nem sempre isso é possível. E muitas vezes as peças ficam um pouco ruins de ver, escuras, né? Elas ficam preservadas em álcool, enfim. E muitas vezes o que você vai encontrar de material de apoio são coisas como esse quadro, que no caso esse quadro muito legal, que é um animal mostrando todos os músculos, né? Mas nem sempre eles são atrativos ao aluno, e são complicados às vezes de fazer correlações, de se encantar com a anatomia, enfim. Apesar de eu achar a anatomia encantadora. Então, e como é que a gente vai fazer agora, imagina, que todas as dificuldades para se discutir a anatomia, se ensinar a anatomia e cativar os alunos, agora na anatomia e estudar isso remotamente? Bom, depois de um leve desespero, né? Não só meu, e pensando que a gente não vai dar ao aluno a presença dos livros da biblioteca e nem do material na bancada e nem da possibilidade de secar o material, e tomando cuidado e tendo medo do que a gente perca os alunos, né? Tentando estudar remotamente, a gente usa uma ferramenta que foi produzida na UNB, e essas ferramentas são os e-books, né? Os e-books, eles facilitam a possibilidade de você ter um material para um estudo comparativo, é um material ilustrado, atualizado, e que permite que o aluno possa estudar estando em casa, né? E trabalhar da melhor forma possível e de onde ele estiver, né? E possa fazer relações do que ele está vendo, aprender a fazer elucubrações sobre o material, enfim. Ampliar a forma de estudo. Para isso, né, eu apresento a vocês o Atlas Fotográfico de Anatomia de Vertebrados. O Atlas Fotográfico, ele foi lançado inicialmente em 2016, e a segunda, o terceiro, o quarto, o segundo, o terceiro e o quarto do ano foram lançados em 2019, mas em 2016 esse trabalho começou com o professor Seben. O professor Seben é um professor titular aposentado aqui da UNB, ele fundou o laboratório que eu trabalho hoje, né? O Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados. É um maravilhoso professor, né? E ele que deu início a esse trabalho do Atlas. É ele que, na verdade, sonhou com o Atlas e tirou o Atlas dos sonhos e trouxe ele para a realidade. O professor Seben, né, ele é reconhecido por ser um excelente professor, por ser um excelente anatomista, uma das pessoas que eu conheço que é o melhor de cerca no mundo, assim, né, tem uma mão para dissecar, e mais que tudo um excelente fotógrafo, né? Então o professor Seben, nos anos de carreira dele dentro da UNB, ele foi compilando uma série de fotografias, uma série de imagens, uma série de vídeos que foram sendo juntados por esses anos de trabalho, e eles deviam ser, né, representando, assim, o Atlas. O Atlas, então, ele lançou, o professor Seben lançou, em 2016, desculpa, em 2015, entre 15 e 16, o primeiro volume, que é o sistema cardiovascular e respiratório. Esse Atlas, ele foi todo feito na UNB, com o compilado de todas as imagens que ele juntou e angariou, fora a atualização de bibliografia, nome das estruturas, e um texto inicial e um texto final, que discuta um pouco a evolução do sistema, e a parte comparativa. Além do Atlas, o professor Seben deixou para a gente, né, um legado de mais de 70 gigabytes de imagens e vídeos, aproximadamente umas 8 mil fotos, né? E ele se aposentou e em 2000... Bom, desculpa, antes de eu falar dessa parte, o Atlas, né, ele tem algumas coisas maravilhosas que são todas as ideias do Seben, né? A primeira, a... São lindas, o Atlas traz uma riqueza de imagens onde você pode ver as estruturas de forma clara, não com aquelas estruturas, aquelas peças acinzentadas, ou aqueles desenhos esquemáticos que não representam a beleza da anatomia de diferentes tecrados. Esse livro, ele foi... Ele é disponível na biblioteca da UNB, ele é completamente gratuito, ele é um material feito 100% na UNB. Ele tem 149 páginas, e uma das características mais interessantes que eu gosto muito desse livro é que as páginas são sempre duplicadas. O que eu quero dizer por isso? De um lado, vocês veem aqui do lado esquerdo, na tela, você tem as imagens sem setas, sem legenda, só a imagem, e do outro lado, você tem a legenda, claro, com as setas e com os números de referência para a legenda. E por que isso é importante? Isso é importante porque ele auxilia o professor a fazer uma prancha, às vezes o que está indicado na legenda não é o que você quer mostrar na sua aula, e também auxilia o aluno que pode estudar usando essa prancha sem legenda, sem referência, e depois voltando para a referência, com legenda, e indo e voltando, né? Como isso é um e-book, trocar as páginas é muito simples, então facilita o estudo do aluno e a preparação da aula do professor que pode ressaltar alguma coisa importante que ele queira usar na aula e não, de repente, aquilo que está legendado, né? Que está colocado ali, destacado na imagem. O material é todo gratuito, está disponível no repositório da UNB, e esse trabalho, ele sai em 2015, e ele faz uma grande diferença para muitos alunos que estudaram o sistema cardiovascular inspiratório. O professor Seben também gravou uma série de vídeos, como vocês podem ver, esse que está sendo apresentado aqui, que foi feito com um coração, né? Que você consegue ver bem a sístole e a diástole, e esses vídeos também estão disponibilizados para as pessoas poderem usar. Além de esquemas claros que mostram a variação morfológica e permitem comparação dos diferentes vertebrados. Então, o átulos, ele é, na verdade, um grande compilado de anatomia e que vale salientar que ele é a anatomia de animais de diversidade nossa, são animais brasileiros. Em geral, quando a gente vai procurar um livro para estudar, um livro de anatomia ou átulos, eles ou vão ter referência de animais domésticos, né? Que são usados nos átulos de veterinária, ou eles vão ter referência de animais que não são da nossa fauna. O que dificulta muito para o estudante de biologia poder ver e verificar a fauna brasileira e comparar, enfim, entender a anatomia desses animais. Em 2018, o professor Seben se aposentou e eu acordei o projeto, né? Um projeto fabuloso e eu fiquei extremamente feliz de ter dado ele. E aí, com esse projeto, veio um enorme desafio, né? A gente teria que fazer mais quatro volumes e, para isso, a gente teve que iniciar o projeto organizando as imagens. A gente fez uma lista de abreviações para todas as estruturas anatômicas, uma lista única, né? De modo que a gente tentasse não repetir abreviações. A gente teve que escrever todos os textos, né? Que foram fazer parte do livro. Os esquemas didáticos, né? De desenhos, enfim. E, assim, a parte de organização das imagens, catalogação e dedicação levou bastante tempo. Para isso, né? A gente teve uma grande equipe, né? Um apoio de uma equipe maravilhosa, né? Que é sempre que alguns alunos já não estão mais, não. Eles já se formaram, já são biólogos. Outros já ainda estão por aqui. Então, alunos de mestrado, alunos de graduação. A Patrícia, que é a nossa técnica, ela está no projeto muito antes de mim. Ela entrou no projeto do Atlas como aluna do professor C.P. E a professora Verônica, que entrou no Atlas também. Além da gente fazer a parte de organização, catalogação, enfim, a gente também fez o dissecou vários materiais. Fotografou novas peças. Então, a gente utilizou, além das fotos feitas pelo professor Seben, novas fotos, novas peças, novas imagens. Isso foi feito por vários alunos. Bom, e aí, para finalizar, né? Muitas horas de reunião extensas, inclusive com o professor Seben remotamente, né? A gente conseguiu fazer que ele pudesse participar do processo, né? De finalização dos Atlas. E toda a parte de edição, editalação de imagem foi feita no laboratório por várias pessoas, várias mãos trabalhando junto. E aí, finalmente, né? A gente conseguiu, em 2019, finalizar o Atlas, que é uma versão impressa que a gente fez para poder ver os erros, enfim. E aqui, eu e a professora Verônica entregando o Atlas na biblioteca, né? No repositório, para que ele se tornasse, enfim, disponível a toda a comunidade da UNB e a comunidade fora da UNB. Então, em 2019, a gente fez o lançamento do Atlas. O professor Seben remotamente, infelizmente, ele não pôde vir ao UNB, mas ele estava presente, que foi ótimo. E a gente lançou, então, três novos volumes. A gente lançou o volume digestório, a gente lançou o volume urogenital e o volume esquelético muscular. Eu vou falar um pouquinho deles, rapidinho, né? Então, no digestório, a gente fez algumas mudanças iniciais daquilo que o professor Seben tinha feito. A gente criou um código de cores relacionados aos grandes grupos de dentes de vertebrados, né? Então, peixes, réplas, peixes, anfíbios, amíferos e aves. Apesar disso não ser um grupo monofilético, a gente manteve essa configuração de grupos por conta de poder estudar, né? De uma categorização didática. As imagens foram coletadas, tanto imagens do professor Seben, quanto imagens novas. E a gente manteve o sistema de pranchas sem legenda e pranchas com legenda, né? Sem legenda na... Então, a gente tem a primeira prancha com a legenda do que se trava, o grupo, e na segunda, a legenda explicando em detalhe a estrutura que está sendo representada. A gente também fez uma série de esquemas, né? Então, o sistema de gestório, desculpa voltar, ele... Então, o Atlas ficou pronto, com 198 páginas disponíveis, traz um pouco sobre a evolução do sistema de gestório, um estudo comparativo. A gente tem o livro de sistema urogenital, né? O volume 3, ele tem 240 páginas, ele também vai trazer vários esquemas e o que é muito interessante é que ele vai trazer vários esquemas sobre a embriologia de diferentes grupos. Então, a gente tem fotos e imagens maravilhosas que o professor Seben conseguiu fazer de animais ainda em desenvolvimento dentro do ovo aqui, que é o caso desse embriãozinho aqui de bótropos, né? Uma cobrinha. E a gente tem, por exemplo, estudos e descrição da... da evolução e da ontogenia, né? dos órgãos do sistema urogenital em diferentes embriões. Aqui mais detalhe, né? Dos embriões, porque essas fotos valem mostrar, né? Então, o Atlas, ele não é só o material atualizado, não só o material que traz um resumo da biografia disponível, da mais atual. Não só ele vai destacar uma série de estruturas para o uso de anatomia comparada, mas ele também é um show de imagens que o professor Seben fez e que também, então, ele agrada os olhos, né? Então, aqui a gente tem mais detalhe do urogenital. E, finalmente, o último volume, que é o volume muscular esquelético. A gente... Esse volume, ele foi praticamente... Todas as imagens foram retiradas novamente, né? 90% deles foram fotografados para esse volume, né? E a partir de peças preparadas, recém-preparadas pelos nossos alunos, por mim, pela professora Verônica e pela nossa técnica Patrícia, né? A gente contou com o apoio de algumas imagens doadas, como é o caso aqui dessas imagens de musculatura de peixe, que a gente não tinha isso, e o professor Alessio, ele nos cedeu gentilmente. Então, aqui a gente tem detalhes de musculatura, né? De anfíbio e peixe. Esse afros, ele está com 331 páginas. E a gente tem também detalhes de ossos, né? Aqui, no caso, é uma lagartixa. Em detalhe, ele está a foto de um esqueleto que a gente chama de diafanizado, que é uma técnica que a gente pode colorir os ossos de vermelho e as cartilagens de azul, que permitem, então, uma visualização bem clara, né? Da parte cartilaginosa do nosso sistema esquelético. E também permite a visualização quando os animais são muito pequenininhos e nem sempre é fácil de fazer uma esqueleto... Com produção do esqueleto a ser. A gente tem musculatura, né? Identamente nacional, o tucano, né? E também, vários ossos, né? Tanto a parte de crânio de ossos quanto a parte de vértebras e ossos longos também estão representados nesse volume. E, finalmente, né? A gente também tem, em algumas páginas dos volumes, a representação de peças em 3D, onde o aluno pode, mexendo no PDF, ele pode visualizar como é o crânio, né? E ter uma noção um pouco mais visual de como seria esse crânio. O Atlas, ele está disponível, enfim, para download. Vocês entrando no site do nosso laboratório, lacv.unb.br, você clica em cima do Atlas que você deseja fazer o download, você vai ser redirecionado para a biblioteca, né? Da UNB, para o repositório da UNB, e você tem o download gratuito do PDF, né? A gente, infelizmente, eu acabei não trazendo as estatísticas, a gente tem tido bastante download desse Atlas. Claro que onde a gente mais tem download é a própria da UNB, né? Os nossos alunos que utilizam o Atlas. Mas a gente tem downloads no Brasil inteiro e também downloads fora do Brasil. Então, o Atlas está sendo usado cada vez mais como material de apoio para a sala de aula, né? E dentro e fora da sala de aula. E agora, remotamente, né? Só para exemplificar, né? Dando aula de anatomia esse semestre, remotamente, a gente usou, eu utilizei dentro da plataforma da UNB, do Moodle, né? do Aprender, as imagens do Atlas, né? E aí eu tirei as setas, né? Usei aquelas pranchas que não tinham legenda, para que os alunos pudessem, então, colocar a legenda, colocar o nome da estrutura e estudar a anatomia dos animais, mesmo sem ter as peças, eles tiveram acesso, então, às figuras e puderam ser avaliados e estudar, enfim, a anatomia comparada de diferentes grupos de vertebrados, mesmo remotamente. A gente sabe que, infelizmente, eles tiveram uma perda, porque a aula remota, eles perdem a possibilidade de manusear o material, olhar, né? Entender, estar segurando uma peça, que faz uma diferença quando a gente está estudando, mas eu acho que, em termos de conteúdo, em termos de, aquilo que a gente sempre se preocupa, né? De cativar os alunos para o conhecimento, acho que a gente consegue manter usando o Atlas. e agora, né, o futuro do Atlas, a gente está junto, continuamos na nossa parceria com a CISCAN-SEAD, né? A gente tem uma equipe grande para fazer o último volume, que é o volume, sim, é o volume neuro-sensorial. A gente tem vários alunos de graduação e de pós-graduação, eu, a professora Verônica, e a Patrícia, e o professor Seben, continuamos, né, tentando levar esse projeto à frente, e esse projeto, ele está a um passo mais lento, porque a gente precisaria de secar bastante material, um material de neuro, um material muito delicado, e com a pandemia, a gente está em pausa, quer dizer, mais ou menos em pausa, pausa das dissecções, mas a gente já tem os textos feitos, a lista de abreviações, as estruturas elencadas, a discussão de toda a evolução do sistema nervoso já está escrita, do sistema sensorial também, está em fase de revisão. Então, a gente espera que até o ano que vem a gente tenha, então, o último volume do Atlas sendo lançado aqui pela UNB e disponível para todo mundo. Eu queria agradecer enormemente ao SEAD e ao projeto, a 3M, e é o projeto que vem financiando e colaborando com a gente para que esse sonho do professor Seben tenha se tornado realidade e esteja disponível a todos. Eu queria agradecer muito a todos vocês e... Muito obrigada. Obrigada, professora Júlia. Eu esqueci de falar, de mencionar, o projeto a 3M, ele tem diversos projetos, a gente já está hoje com 56 projetos, a professora Júlia é uma professora que foi contemplada em um dos projetos, apesar de o projeto dela já ter longa data, a professora já vem de ser desenvolvida há bastante tempo. Então, obrigada pela sua apresentação, dizer que os e-books da Júlia estão disponíveis, a Jéssica colocou todos os links no canal do YouTube, eles estão disponíveis na página do SEAD e na página da BCE também, onde o repositório é na BCE, então, estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica. Então, em seguida, eu passo a palavra para o professor Gabriel, que vai falar sobre outro formato de e-books, de livros digitais, que é construído no próprio Moodle, numa ferramenta, no plugin do H5P, e é uma ferramenta muito interessante para ser utilizada no dia a dia, na construção das disciplinas, seja nas disciplinas presenciais, o Moodle como um novo suporte pedagógico, a gente avançou muito no conhecimento do Moodle nesse período, ou no período completamente remoto, completamente à distância, como estamos vivendo agora. Então, a sua palavra para o professor Gabriel. Olá, Lívia, olá, Júlia, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco do trabalho que eu realizei nesse semestre com as disciplinas utilizando a plataforma do Moodle, a fim de tentar mitigar um pouco, as dificuldades inerentes que são do processo de ensino não presencial. Então, tentar diminuir um pouco aquela barreira, principalmente, da interação, da motivação dos alunos para estudar, para... e também um exemplo que eu vou mostrar de como a gente pode trabalhar mesmo aulas práticas, por exemplo, conhecimentos práticos, de uma forma a expandir mais o conhecimento dos alunos. Então, a gente... Eu leciono duas disciplinas nesse semestre. Uma disciplina, ela é a biologia geral e a outra disciplina é a microbiologia básica. A biologia geral é dada no curso de engenharia ambiental e eu já havia começado ainda quando o curso era ofertado de forma presencial antes dessa pandemia, já havia começado a introduzir atividades dinâmicas, a fazer um modelo de ensino de sala de aula invertido com os alunos, a fim de aumentar o interesse dos alunos para a disciplina. Mas, já visto que o curso de engenharia, ele é um curso muito mais voltado para as de exatas, né? Então, é natural que os alunos, eles necessitem de estímulos a mais para se interessar para essas disciplinas de áreas biológicas, porque a afinidade deles, em grande maioria, se dá às disciplinas da área de exatas. Então, eu estou compartilhando a tela com vocês aqui do curso, da estrutura do curso, né? E aí, aqui no início, eu tenho algumas orientações a respeito do curso, né? Então, eu tenho informações, um ambiente de instalação no qual eu envio uma primeira mensagem dos alunos e também mostro para eles como que está a estrutura do curso, né? Então, a gente tem aqui todo a emenda do curso, as unidades que vão ser ofertadas e a mensagem inicial. Depois, eu tenho outros, outras sessões de estrutura do curso, fórum de avisos para que eu consiga me comunicar com os alunos, fórum de dúvidas sobre o curso para que eles me enviem informações, dúvidas, né? E mensagens para que a gente faça uma comunicação direta. Eu tenho também uma sessão de bibliografia, né? No qual estão disponibilizados os livros, né? E as referências dos materiais didáticos que a gente utiliza. Depois, eu tenho um espaço de agenda do curso, no qual o aluno pode acompanhar também o que que ele vai realizar, né? Em cada momento, em cada unidade, quais são os tipos de atividades, a pontuação que essas atividades possuem, e o período no qual essas atividades vão estar disponíveis para a realização, né? Então, eu estou em módulos semanais, então, cada unidade do curso, cada módulo de conteúdo, né? Ele é dado durante uma janela de tempo de uma semana. E aí, o conteúdo fica disponível para esse aluno durante a semana toda, a final de cada semana, eu tenho uma avaliação, que é essa avaliação que vai ter uma pontuação e depois vai compor a nota final do aluno e a sua respectiva menção ao final do semestre. Então, um ponto bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção é a estrutura de orientação dos alunos. Eu gosto de fazer muito a utilização de vídeos em língua inglesa, também de textos em língua inglesa, e para facilitar a compreensão dos alunos, eu coloquei dentro de uma sala de vídeo, orientação, essa sala de vídeo são vídeos de orientação de como eles podem navegar e utilizar as ferramentas para o curso. Então, nessa sala de vídeo tem vídeos referentes a como eles podem organizar o tempo deles, e nós também temos vídeos relativos a como eles podem traduzir, colocar a legenda em português, nos vídeos que são disponibilizados pelo YouTube, e também como eles podem utilizar o plugin de tradução do navegador Google Pro Home para fazer a tradução da página inteira, e assim terem acesso aos conteúdos mais diversos possíveis, mesmo não sabendo a língua inglesa, ou seja, a língua não representa uma barreira para que eles acessem o conteúdo. Então, o curso aqui está estruturado em módulos, como eu mencionei vocês, as unidades, essas unidades vão aparecendo a cada semana, a medida do custodrítico, e dentro de cada unidade eu tenho uma estrutura no qual eu faço uma avaliação diagnóstica, no início, essa avaliação diagnóstica serve para orientar os alunos sobre quais são os conceitos que eles dominam, aqueles que eles dominam menos, e quais eles precisam revisar e realmente aprender, que ainda não, às vezes, não possuem, esse determinado conhecimento. Então, essa avaliação diagnóstica é feita na forma de um questionário e o aluno consegue orientar pelos acertos e erros e os feedbacks que nós temos nessa avaliação diagnóstica o que ele precisa estudar. Depois, em sequência, eu disponibilizo o conteúdo na forma de e-books, que é nossa live de hoje, e eu vou mostrar para vocês como que está organizado esse e-book, e, posteriormente, eu também disponibilizo as videoaulas que eu gostaria que eles acessassem, assistissem, que estão relacionados ao conteúdo a ser aprendido. Depois, eu tenho uma avaliação formativa, que essa avaliação auxilia o aluno a compreender, a diagnosticar o que ele, de fato, aprendeu durante esse processo de ensino-aprendizagem aqui, então, quais foram os conceitos que ele conseguiu absorver, como que ele progrediu com relação a essa avaliação diagnóstica, a primeira, que ele havia realizado aqui. E, por fim, a avaliação somativa que ele faz, que vai ser essa, sim, valendo um ponto. Então, essas avaliações formativas e a diagnóstica, elas não valem nota, né? Também, dentro de cada módulo, eu tenho um espaço para fórum de dúvidas, que são colocadas as dúvidas relacionadas àquela unidade, àquele módulo, né? Para evitar que a gente tenha um fórum muito difuso, né? Com bastante mensagens que não estão relacionadas todas ao mesmo tópico, então, eu tenho que introduzir os fórums em cada unidade e o link de acesso para as aulas síncronas, né? Para os encontros simples que a gente tem, que seriam encontros para tirar dúvidas. Então, cada unidade também vai ter esse componente, esse link de acesso para a aula síncrona. Bom, a minha ideia ao realizar essa estrutura foi aproveitar de todas as possibilidades e de todos os recursos que o Moodle oferece como um sistema de gestão de aprendizagem, né? Então, é uma plataforma extraordinária na qual a gente consegue trabalhar com inúmeros recursos e alocar tudo de forma ordenada e organizada no mesmo espaço, permitindo, então, que o aluno não tenha muita dificuldade e dispersão em trânsitos de informações, em navegação em sites diferentes, em fontes diferentes de informação, então, é uma maneira de a gente concentrar toda a diversidade de ferramentas que a gente pode utilizar no mesmo espaço e, assim, auxiliar o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui eu coloquei a cada uma dessas atividades uma restrição. Então, o aluno, para ele realizar a atividade seguinte, ele tem que ter concluído a atividade anterior. Dessa forma, eu consigo orientar um módulo, né, de organização do conteúdo e a sequência que eu gostaria que esses alunos seguissem, a ponto que eles conseguissem aproveitar ao máximo o conteúdo. então, eu começo com esses e-books que são um conteúdo um pouco mais simplificado, né, de forma que interage o conteúdo conceitual com também estímulos visuais como, por exemplo, videoaulas. Então, eu vou mostrar esse e-book aqui que é Origem da Vida. Então, nesse e-book Origem da Vida, o aluno, ele clica, tem acesso, né, então ele já começa com os objetivos de aprendizagem e aí ele pode navegar pelo e-book porque ele tem várias sessões, cada sessão com informações relacionadas ao conteúdo e aí, no meio dessas informações, desses conceitos, desse conteúdo, eu aproveito para introduzir também vídeos que vão reforçar a compreensão do aluno. Então, são vídeos que não fazem parte da mesma fonte de origem das informações, né, então as informações textuais são de uma origem, de uma fonte, às vezes coisas que eu mesmo produzo, às vezes coisas que eu retiro de outros, de livros ou de outros sites e aí eu introduzo também vídeos de outras fontes que têm a ver com conteúdo e, permitam eles a expansão dessa compreensão. Então, ele pode, aqui, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, ele pode utilizar a leitura e o estilo audiovisual, né, o conteúdo audiovisual. Ele pode clicar aqui no Play e o vídeo vai, então, ser carregado e vai passar aqui. então, ele pode mudar a legenda aqui, no caso, se ele quer uma legenda em português, ele acessa aqui o link, muda a legenda, acompanha todo o conteúdo do vídeo. os e-books estão estruturados, né, com vários subtópicos, né, então, o aluno pode, uma vez que ele finaliza, eu disponibilizo também links, quando eu quero que ele expanda esse conteúdo para outros ambientes, e esses links, geralmente, que eu coloco, são quando eu acredito que esse conteúdo, ele realmente é uma extensão a mais que os alunos que gostariam, que teriam interesse, poderiam fazer, mas não é algo fundamental conceito que eu estou querendo passar os alunos, né, ao conteúdo que nós estamos tratando na unidade. Então, caso eu tenha algum conteúdo que eu acho que é pertinente para a unidade que é fundamental, esse link aqui eu passo a inserir ele dentro da parte da parte do e-book, assim como nós temos o vídeo, porque aqui, no caso, ele clica aqui e permanece no e-book. Aqui, se ele clicar no link, ele vai ser direcionado a uma outra página, então ele vai sair desse ambiente aqui. Então, voltando aqui, exemplificando para vocês, então, outras formas de a gente trabalhar esse conteúdo com os e-books, tem essa divisão entre as videoaulas que eu introduzo no e-book e as videoaulas que eu deixo também de forma externa. Então, eu também tenho uma sessão de videoaulas aqui. E por que isso? Porque essas videoaulas aqui, elas não estão necessariamente conectadas de maneira orgânica, fluida com o conteúdo textual. Então, eu separo para que ele consiga, então, depois, acessar essas videoaulas e com todo o conteúdo que ele adquiriu anteriormente, ele expana isso ainda mais em videoaulas que são um pouco mais extensas e com assuntos mais complexos. E, por fim, a gente tem a avaliação formativa que eu mencionei a vocês. Então, aqui eu tenho um exemplo de videoaula, então, o videoaula fica isolado aqui, como uma sessão à parte e eu tenho a avaliação formativa. Se ele clicar nesse ambiente de avaliação formativa, vai abrir uma nova sessão e nessa sessão ele vai poder fazer o teste e reforçar o conteúdo dele. Na hora que a gente clica e responde é um questionário do H5P, ele pode ir realizando todas as verificações das respostas com feedback. Então, aqui, por exemplo, eu selecionei a opção falsa e aqui eu tenho um feedback para ele. Olha, o falso está errado, por que o falso está errado? Então, tem todo um conceito trabalhado aqui para que ele entenda como que essa interpretação que ele fez da questão não corresponde ao conteúdo correto. Então, e assim ele vai fazendo em todas as questões, né? Então, vai realizando as respostas, vai fazendo as respostas e recebendo, então, os feedbacks. Ok? Então, essa é uma forma de trabalhar com o H5P para fazer a avaliação formativa. Eu posso também pegar esse mesmo ambiente do H5P aqui e colocar ele no e-book. Certo? Introduzir isso conjuntamente com o e-book em sessões específicas que eu queira que ele logo em seguida que ele leu ou que ele faça uma avaliação do conteúdo que ele leu. Então, essa também é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente tem também na organização é trabalhar com essa avaliação formativa na forma de um jogo. então, regressando aqui ao página principal, então, quando nós vamos, por exemplo, para uma unidade posterior, unidade 3, eu tenho a presença da avaliação formativa na forma de links, então, aqui, eu clicando nessas sessões eu vou ser direcionado a uma página externa ou eu tenho também avaliações formativas na forma de atividades que estão inseridas no próprio Moodle. Moodle. Então, se eu clico nessa avaliação formativa, ele vai me direcionar para um jogo, para um quiz, dentro da própria disciplina, então, eu não saio de novo do ambiente da plataforma do Moodle. e aqui eu posso iniciar, isso aqui é um quizlet que muitos de vocês devem conhecer e aí ele vai testando o conhecimento dele, ele tem que fazer match entre as palavras. Então, toda vez que acerta o match ela some, se ele erra ela fica vermelha e permanece aqui. Só que ele também pode trabalhar esse conteúdo de outras formas, se ele não quiser fazer um jogo ele pode fazer tentar aprender a forma de cartas. Então, o próprio jogo muda a forma de apresentar o conteúdo e ele consegue então fazer perguntas, no caso a resposta na forma de perguntas e de cartas. Então, tem uma carta que é uma pergunta e aí ele seleciona essa resposta que ele acha que está relacionada. Tem cartões de memória, também que eu com duas faces e nas faces eu tenho os termos. Então, eu clico no cartão e ele me fala o que representa a definição daquele termo. Então, tem um termo P, então P é o que? Ele representa o alevo dominante. Então, assim ele também pode aprender sobre o conteúdo. Então, nesse mesmo espaço ele tem diversas formas lúdicas de trabalhar os conceitos daquela unidade. Isso tudo como avaliação formativa, para ele reforçar depois que ele fez a leitura do e-book, depois que ele assistiu as aulas, como que ele pode testar o conhecimento que ele adquiriu. Bom, e outra possibilidade também, como eu mencionei com vocês anteriormente, é inserir essas atividades dinâmicas dentro do e-book. Então, no caso, eu vou mudar de navegador aqui, porque esse é um recurso que precisa do flash, então o flash tem que ser mandado no Chrome, né? E aí, dentro do e-book, esse é um outro e-book que faz parte dessa unidade 11, nesse e-book aqui, dentro dele, eu tenho uma dinâmica, uma atividade lúdica e interativa. Tá vendo? Então, o aluno, ele já faz a leitura e utiliza, brinca, ele joga aqui e vê a aplicação do conteúdo já diretamente dentro do e-book. Então, ele pode ir clicando, navegando, vai ter um momento que vão ter perguntas aqui sendo expostas e aí ele tem que responder a pergunta, então, isso aqui é uma pergunta, por exemplo, por parte de perguntas, ele tem que escolher uma resposta a VGC. Então, essa é uma possibilidade também. Então, você coloca, como eu falei para vocês, a avaliação formativa de uma forma interativa dentro do próprio e-book. Então, conversando nosso curso, nós temos de atividade, então é isso, a gente pode trabalhar esses e-books de forma a integrar atividades diferentes, recursos diferentes, otimizar o processo de ensino e aprendizagem do aluno, tornando uma aprendizagem mais dinâmica, mais interativa, interessante, para que o aluno consiga ficar atento por mais tempo aos recursos, a essa aprendizagem não presencial, porque nós sabemos que é cansativo ficar na frente do computador, fazendo leitura, ou então assistindo apenas a um vídeo, então, quanto mais estímulos diferentes a gente trabalha, a gente oferece para o aluno, maior são as chances de a gente conseguir aprender, captar a atenção desse aluno durante um tempo maior. Só para terminar, eu tenho também um exemplo no caso de, como eu mencionei com vocês, de aulas práticas, então, essa daqui é uma disciplina de microbiologia, então, tem uma, que é outra disciplina que eu leciono, microbiologia básica, nessa disciplina de microbiologia básica, eu tenho um componente de prática, então, como que os alunos poderiam realizar práticas, eles poderiam fazer o, 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 experimentos, né, de forma não presencial, então, em uma das unidades, na unidade 4, eu tenho um espaço de laboratório de prática virtual, virtual, e aí, nesse laboratório de prática virtual, ao clicar ele, aberto uma aba, ainda dentro do, do Moodle, né, do ambiente do Moodle, com link para direcionamento da atividade, e aí, ao clicar nela, abre atividade no qual ele pode realizar, realizar trabalhos, realizar uma interação com a plataforma, pode clicar nos, nos, nos meios, e, né, como que seria o crescimento de diferentes micro-organismos, diferentes tipos de bactérias, espécies de bactérias, naquele meio, e aí, também tem outras sessões, outras páginas, que são mais interativas, que ele pode, de fato, realizar uma manipulação, então, tudo isso é possível, utilizando o Moodle como uma plataforma de gestão, de um sistema de gestão de aprendizagem. Os e-books, eles ajudam demais, porque nos e-books a gente consegue concentrar todas as informações dentro de uma sequência didática adequada, ideal, sem que nós tenhamos que ficar fazendo essas transições. Vocês viram durante essa apresentação que toda vez que eu saí do e-book e fiz transição de janelas, é mais confuso, mais complexo para acompanhar. E essa é a mesma sensação que os alunos têm. Então, isso foi feito até de forma proposital para que a gente tivesse um pouco de compreensão do quanto que a organização dele dentro do e-book permite uma navegação mais simplificada, uma navegação mais natural ao conteúdo. bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da estruturação dessas opções para auxiliar no ensino não presencial nesses tempos de pandemia que nós vivemos. obrigada pela sua apresentação, eu não sei se você está vendo, a Maria Osana está colocando aí no chat que ela usa um jogo interativo sobre a síntese e purificação da aspirina, eu não sei se você falou um pouco dos jogos que você utiliza ao longo da disciplina. Sim, então, esse, no caso, não sei se a Maria está na posição de compreender como ela poderia utilizar o jogo, mas é possível, Maria, que inserir esse jogo dentro da estrutura do Moodle, seja na forma do e-book que eu mostrei para vocês, entre textos, ou num link separado também. É possível. Gostaria só de enfatizar, a gente tem, a Osana colocou algumas questões sobre isso também, a gente tem, no link do H5P, no plugin, tem muitas ferramentas disponíveis, o Gabriel explanou um pouco mais sobre o uso do Interactive Book, que é uma ferramenta nova, é uma ferramenta recente, ela foi lançada há pouco tempo, foi agora no segundo semestre que a gente teve contato com essa ferramenta e ela permite esse uso, essa construção desse e-book de uma forma interativa, essa apresentação do conteúdo de uma forma interativa e essa incorporação de vários links, então, dentro do próprio e-book, você pode colocar várias outras ferramentas do H5P, como o Gabriel mostrou aí um pouco como ele fez na disciplina dele. a disciplina dele está muito bem estruturada, organizada, tem um visual bem interessante e tudo feito com ferramentas, né, Gabriel, tudo feito com ferramentas disponibilizadas no Moodle, ela está bem diferente daquele uso tradicional que a gente faz no Moodle. Eu gostaria de agradecê-los, a profe... se quiserem se perguntar alguma coisa, se tiverem alguma curiosidade sobre o trabalho do outro, fique à vontade, a gente não tem perguntas no chat, né, e aí em seguida a gente pode encerrar a live e também nos colocar à disposição para vocês, para o público, para a comunidade em geral, né, para se quiserem saber mais sobre as ferramentas, os e-books da Júlia, construídos pela equipe, pelo grupo da professora Júlia está no... da BC, como eu coloquei, e a disciplina do Gabriel, infelizmente, ela não pode, né, a gente não pode disponibilizá-la para todo mundo, é uma disciplina que fica restrita, mas a gente tem o Interactive Book, ele está... tem um tutorial sobre uma oficina sobre essa ferramenta na... que foi feita na semana universitária, nós disponibilizamos o link para vocês, tá bom? Então, quem quiser experimentar e desenvolver, aí nós temos muitas, muitas ferramentas, convidar vocês também para olhar a página do Rio, do Rotas de Inovação Universitária, que é onde tem esse conjunto de materiais, a maioria, a maior parte desses materiais, tutoriais, exemplos, estão lá reunidos. Tá bom? Um abraço a todos, vou passar a palavra para a Júlia novamente, para o professor Gabriel para falarem, fazerem as colocações finais para a gente poder encerrar. Obrigada, Lívia. É, eu fiquei encantada com a apresentação do Gabriel. Olhando o Moodle dele, o meu fica tão triste. O meu só tem as fotos lindas do Atlas, mas é maravilhoso, né? A receita é verdadeira, porque olhando o seu e-book também, eu fico tão triste com o meu, porque... mais bem elaborado. Inclusive, eu ia estar com isso, viu, Júlia? A gente podia olhar depois de uma forma que eu achei muito interessante, a qualidade está sensacional desse... desse... do Atlas que vocês fizeram. A gente poderia pensar de uma forma, às vezes, de depois colocar isso de uma maneira interativa no Moodle, fragmentando, igual você já mostrou, que ficou muito bem feito, assim, com algumas imagens. Às vezes, transformar isso no e-book já, só aproveitando a estrutura, os textos e organizando, e isso talvez seja uma opção muito interessante para os alunos, assim. Acho que... Acho que isso é maravilhoso. Eu estava vendo você se apresentando, tirando um monte de ideia. Eu falei, nossa, você conseguiu. E se essa coisa do card que vira, eu falei, ah, eu quero! Pois é, a estrutura anatômica ia ser maravilhoso. Mas eu quero agradecer uma vez a Lívia, o Gabriel, que é tão lindo, e ao Comit. Muito obrigada, e esses anos estamos aqui sempre. Também gostaria de agradecer mais uma vez a Lívia para parabenizar o SEAD por essa luta, por essa formação que eles estão fazendo, por esse trabalho maravilhoso de instrução para os professores, para os alunos. Parabenizar a Júlia também, porque o Atlas está sensacional. É um trabalho, assim, riquíssimo. Eu também sou fã de fotografia, eu devo confessar, eu tenho uma máquina em casa, era um hobby meu, e eu, quando eu vi o Atlas, eu fiquei, assim, impressionado. Está recido, eu falei com as pessoas, com a minha esposa, eu falei assim, gente, olha o nível da qualidade dessas fotos, dessas imagens. Realmente, assim, é um trabalho impressionante, é um trabalho muito admirável, louvável mesmo, o que vocês fizeram com o Atlas. E também gostaria de colocar à disposição a todos que quiserem auxílio, né, com relação à utilização dos e-books, das ferramentas. Júlia, a gente pode conversar depois também para fazer os cards, eu acho que os cards foi uma ideia muito boa mesmo, vai ser algo bastante interessante. Então, é isso, gente, muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos aí, espero que continuem com saúde e segurança durante esse período de pandemia que a gente enfrenta. Boa tarde a todos. Pessoal, boa tarde a todos, agradecer mais uma vez o trabalho de ambos é incrível e de uma qualidade maravilhosa. Então, usem, utilizem bastante os Atlas, os quatro Atlas da Júlia estão aí disponíveis e o professor Gabriel e outros professores do IB também têm se lançado aí, têm feito história aí nessa renovação aí do ensino, nessa nova proposta de ensino. Então, contem conosco, um abraço a todos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma